Oi, meus amores! Pra fazer o DVD personalizado, primeiro vamos precisar imprimir a capa, tá? Eu imprimi no papel 60kg, mas você pode imprimir no papel fotográfico ou no papel ofício, que ele é mais molinho. Só que esse daqui, ele é menos difícil, né, pra rasgar, né? Então, aqui é como eu entrego as minhas fotos, tá? Eu coloco aqui a foto principal, né, do bebê que a mãe escolhe pra colocar. E a que fica atrás, né, na capinha do DVD, eu sempre coloco o nome e a idade da criança, certo? Ou se for de gestante, assim vai. E aqui eu coloquei outras fotos, né, pra ficar a mais aí na capa do DVD. Ele é o aniversariante, é ele, os irmãos dele, ele sozinho, ele com a mãe e ele com o pai, a família completa, né, gente? E você mede no DVD, certo? Porque tem esse DVD que é com a capinha dura, que eu medi aqui e assim. E também tem aquele que é o saquinho, né, que é um plásticozinho mais fino. Então, primeiro a gente vai recortar e depois alinhar pra poder caber aqui na capinha. Pronto, meus amores, já recortei aquela borda branca, né, deixei só a capa mesmo. Lembrando que eu editei no Photoscape, tá? Mas você pode editar qualquer programa que você saiba. É só colocar o fundo da cor que você quer. Eu coloquei azul porque eu tenho uma Baby Shark, né? E depois coloquei em cima as fotos que eu queria, digitei, certo? E ficou assim. Agora vamos ver se já vai dar certo aqui. Vamos olhar assim. Não, gente. Ó, tá vendo que ainda tá passando, né? Aqui, ó. Aqui tá certo, porque tem um plásticozinho, ó. Você coloca aqui em cima pra você medir. E aqui ainda tá passando, então a gente tem que cortar mais ou menos um dedo ainda. Na altura, eu acho que já foi. Acho que já cabe aqui, ó. Daqui pra cá, eu vou recortar só aqui. E venho mostrando pra vocês pra ver se dá certo. Já recortei novamente, ó. Dá pra perceber que aqui tava mais largo, né? Eu cortei mais ou menos um dedo. E desse lado aqui também. Então agora vamos ver se vai dar certo, né, gente? A gente abre assim. Então tem que tá desse lado aqui a foto. Ó, você vai encaixando. Até você ver, né, que realmente vai entrar. Se ainda não der pra entrar... Deixa eu virar assim aqui, fica melhor. Aí tem que cortar mais. Mas entrou. Pronto, deu certo. Vamos conferir agora só na altura, né? Porque assim, na largura já deu. É, na altura deu também. Deixa eu só abaixar mais um pouquinho aqui. Pronto, acho que foi. E olha só, gente. A capinha personalizada, né, pra DVD. Fica assim, desta forma. Eu sempre deixo aqui, ó, um espaço. Porque é onde é a dobra da capinha, né, ó. Quando você dobrar, olha só. Ela não pega tanto a foto da frente e nem o que tem atrás. E aí você fecha. E aqui, ó, fica somente, né, a primeira foto. E aqui atrás o restante e o nome, tudo bem direitinho. Você pode deixar aqui mais largo, né? Você mede aqui também pra ver mais ou menos o tamanho da largura, né? Que você vai deixar aqui nesse espacinho azul, ó. Pra poder, quando dobrar, não pegar mesmo nenhuma parte da frente, nenhuma de trás. E aqui você coloca o DVD e pronto. Fica finalizado. Espero que vocês tenham gostado, gente. É bem simples. Como eu falei, é só você editar, imprimir, recortar e colocar aqui na capinha, né? Comprar a capinha e o DVD também. E fica lindo, personalizado. Vai dar uma ótima cara aí no seu trabalho. E espero muito, muito mesmo que tenham gostado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Beijos.